Música Senhoras e senhores, saudações Oi, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da águia automecânica 4x4, 4x4 Agora não esqueci De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonete do YouTube BDA o seu canal classe A Moçada, sabe o que eu estou com esse semblante Impossivelmente de felicidade assim, ó Eu estou radiante Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Caminhonete de inscrito, moçada E o mais importante Saiu da concorrência e veio pra cá Dota 10, né moçada? É isso aí, moçada Olha lá Caminhonete, moçada O cliente nosso Companha o canal Fez o serviço da concorrência Não gostou E trouxe aqui Eu falei Menino chinês e muso Vocês capricham Acima do normal, moçada Faz um serviço daqueles que Vocês têm que Marcar Faz o nome Faz o nome Aí moçada, tá aqui, ó Vai fazer o freio Vai fazer o freio dianteiro Trocar aqui o O espelho Vai trocar o disco Já desmontou Aí vai ser lavar Vai ser limpo aqui, moçada Do espelho Pra colocar o disco novo Lá vai ser ambiente aqui, ó Vai lavar esse ambiente aqui Certo? No freio traseiro A mesma coisa, moçada Freio traseiro A mesma Mesma situação Vamos lavar aqui O protocolo águia Remover Ó, moçada Essa terra aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha o detalhe Olha o inulance, ó Ó Tá aí nessa terra aqui Quantas Caminhonetes Eu vi montado Em cima dessa terra Essa terra aqui Ela vira um esmeril Em contato Com a campana nova E a sapata nova Que está instalada, ó Você imagina Circulando aqui Em cima Olha só Ó Imagina Circulando aqui A A sapata Circulando em cima Dessa terra aqui, ó Então o que acontece, moçada Vai passar pelo protocolo Águia aqui Vamos lavar Higienizar Daquele talento, hein Não? Tá tudo Aqui, moçada Do outro lado também Mesmo sistema Certo? Mexendo aqui Agarrado na orelha Tá aqui o muso, moçada Olha o muso Concentrado Ele decidindo O que fazer, moçada Foi, muso Ô, muso Do canal, hein Muso Do canal, hein Dá uma lavada nele Dá uma lavada Na geral nele Ê, muso Véi, moçada Esse muso Garra na orelha, hein Moçada E já que é caminhonete de inscrito Vai ser o vídeo de sabadão, hein Moçada Vai ser o vídeo de sabadão, hein Então daqui a pouco Pergunte ao mecânico netão, moçada Vamos acompanhar esse vídeo de freio aqui Como é a primeira vez que o cliente tá vindo Moçada Esse nosso tá vindo de primeira vez E já tivemos uma pré Vou trocar umas ideias aqui Ele tem alguns detalhes que ele quer ver na caminhonete Aí eu falei pra ele Fazer o seguinte Vamos levantar Colocar o elevador Olhar ela embaixo A gente olha todos esses detalhes Que precisam ser feitos E aí nós vamos se programando E fazendo um por dia Um por dia Já passou? Fazer um por dia O que você acha? Fazendo um por mês A gente decide Fazer uma avaliação O que precisa mais O que precisa menos O que é mais urgente Fazer um acompanhamento Pra gente deixar a caminhonete dele em dias É a primeira Hilux É a primeira caminhonete, né Primeira caminhonete Foi pesquisar Show o nosso canal Gostou do serviço Tá aí conosco aí Já tomou café? Já É bom mesmo? Viu, moçada Como disse o Frederico Ele falou O café aqui É mais uma das qualidades Dessa empresa Não foi isso Frederico Que você falou aí No comentário? É moçada Eu tento ler todos os comentários Muito bem moçada Então a gente vai fazer Hoje é o freio Vamos fazer uma avaliação De tudo que precisa fazer E vamos fazendo Mensalmente O serviço Vamos dar um acompanhamento Pra deixar a caminhonete dele Deixar a caminhonete dele Em protocolo águia Em tudo Beleza moçada? Então vamos deixar o muso E o menino chinês Trabalharem aqui Vamos lá Já se inscreveu no canal? Já agarrou na orelha Desse like aí? Bica o like Bicada no 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 like Se inscreva. 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 E fala que ainda veio pra cá. E abandonou a concorrência. Eu falei. Dá um algo a mais aí. Dá aquele upgrade de qualidade. Beleza? Beleza? E assim... E assim... Daqui a pouco. Daqui a pouco. A equipe. A avaliação para a avaliação para a avaliação. O que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer. A campanha. E a campanha. E a campanha. E aí vai ser trocada. 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 O menino chinês. Do Zé Gueba. O Zé Gueba. O Zé Gueba. Deixa sem. É ela que tira aquele barulho de vibração no pedal. Aquele barulho. Ela que tira. Beleza? Aqui a... A chapa anti ruído. Anti... A chapa dos pinos. Né? Então esse conjunto aqui moçada. Essa chapa. Essa chapa aqui. Os pinos. E essas... Outras chapas aqui ó. É que fazem o... O... Que travam o jogo de partilha para... Não... Não... Não fazer barulho. Beleza moçada do BDA? Então isso aí ó. Vamos... Daquele talento aí no carro do inscrito moçada. Hilux de inscrito moçada. Sensacional né moçada. Sensacional. Hilux. A gente tem que falar a verdade. Olha aqui caminhonetona bonita moçada. Eita nós hein. Tamo junto. Etanóis é... Plural de etanol será? Me coloque aí 10 litros de etanóis. Falou. Moçada. Moçada. Protocolo Águia. Como bem disse o inscrito. Já é um... Uma... Como é que ele falou? Ele é uma... Um nível superior de manutenção automotiva moçada. Olha aqui o menino chinês. Olha esse detalhe. Tá vendo essa trava anti ruído aqui? Olha moçada. Tá molhada ainda. Tá vendo? Ele lavou a trava moçada. O menino chinês foi lá e lavou a trava para instalar moçada. Dá um menino de ouro. Dá um menino de ouro. Menino chinês. Você também tá virando um menino de ouro. Com essa barba aí. O velho chinês. Você assiste para ele. Tá todo mundo barbado nessa oficina né. Aí ó. Me uso. Me ensina até a Nilde. Você a barba crescendo. Vai Nilde. Olha aí moçada. E como sempre ele tem que fazer barulho moçada. Nem uso. Nem uso. Vira aí moçada. Menino chinês. Daquele último confere aí. Está tudo montado certo hein. Menino chinês. Duas palavras para você. Menino chinês. Parabéns. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí moçada. Menino chinês. Montou pastilhas novas. Trava antirruídeo. Levou. Lavou. Os pinos. Travou os pinos. E passou um silicone nos pinos. Para tirar qualquer folguinha moçada. Com tudo isso aqui. Ele ainda passou um silicone. Para ver se está tudo certo. E deu aquela última observada ali. Se está montado correto moçada. Protocolo Águia moçada. Beleza. Protocolo Águia. Deixa o menino chinês trabalhar. Pode trabalhar no chinês. Ele quer trabalhar moçada. Deixa ele trabalhar. Serviço de freio do nosso inscrito. Pronto moçada. Flashneck está ali ó. Mostrando para ele o nível do óleo do câmbio. O câmbio automático moçada. Foi trocado na concorrência. E aí ele está. Não foi feito protocolo Águia. E a gente olhou embaixo. O óleo está bem queimado. O óleo está bem queimado. Aqui ó. Aqui moçada. Olha o copinho aqui ó. Olha o óleo. Segundo ele foi trocado ó. Sem protocolo Águia. Aí ele falou. Não trocaram o filtro. Não lavaram ele. Só tiraram um óleo e colocaram o outro moçada. Olha aí. E aí vamos ver o nível ali certinho. Ele vai se programar. Acho que a próxima do serviço moçada. Será a troca do óleo do câmbio moçada. Beleza. Agora vai sair para fazer aquele pré assentamento no freio. para entregar da melhor maneira possível. Fazer esse pré assentamento. Porque freio novo moçada. Ele precisa ser assentado né. Você sabe que não pode entregar. Sem fazer um pré assentamento. Olha mano. Aqui no caminhonete bonita. Do escrito moçada. Aquele rack no teto ali. Ficou invocado hein. Ele tirou o estribo. Ficou esportivo. Tá vendo. Olha que beleza. Bonitona hein. Então moçada. Faz um vídeo pronto aqui do BDA. Seu canal Crassiá. E como é vídeo de escrito. É vídeo de sabadão. Certamente que sim. Moçada. Olha que sabadão especial. Toyota Hilux. Flex de inscrito moçada. Ou seja. Neste sabadão. Nós teremos. Duas caminhonetes de inscrito moçada. Que top hein. E qual o serviço netão. Moçada. Troca do óleo do câmbio. Na verdade troca total dos fluidos. Essa é uma flex 4x2. Olha aí. Um flash deck. Foi dando aquele talento aqui moçada. Olha o capricho do flash deck. Moçada. Filtro novo. Passando as topas ali moçada. Que beleza hein. Moçada. Ele já. Como vocês viram. Ele tava na correria santa aí. Aí moçada. Eu parei de gravar. Por causa da música. Desgurrado ele agora. Muito bem moçada. Protocolo Águia. Remoção do cárter. Filtro novo. Você já conhece. Quem é do canal já conhece. Filtro novo. A vareta do câmbio. Está aqui ó. Olha aí ó. A vareta do câmbio aqui. Certo. Olha o olho que tava. Bem queimado. Um 60 mil. Beleza moçada. E o cárter do flash neg. Já deu aquele talento moçada. Cadê o cárter flash neg. Olha moçada. Netão a placa Netão. A placa ó. 62 mil. Placa não. A quilometragem Netão. 62 mil 277. Então moçada. Vídeo de sabadão. Duas caminhonetes de inscrito. Uma flex e uma diesel. Uma fazendo o freio. Uma fazendo a troca total de fluidos moçada. Olha aí. Claro. A gente começou pelo câmbio. E aí o flash negão. Como eu falei pra vocês. Vocês viram quem fez um barulhinho? Quem fez um barulhinho? Quem? Quem? Ele mesmo. O muço. Ô moço. Você fez um barulhinho pra aqui. Só pra chamar a atenção. O que que é? Eu apertei aqui meio. Ô muço. O pessoal falou que você faz de propósito. Não. O pessoal falou que faz de propósito. Puxar a bandeira apertei. Não. Ele falou assim que você faz de paixar aí no vídeo muço. Valeu moçada. Abraço. Vem. 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 Cártel. Da Hilux Flex. Pronto para voltar para a caminhonete moçada. Dá uma olhada. Como não deu tempo fazer o antes e depois. Mas vocês já conhecem o protocolo águia. Já sujeira que estava aí moçada. Agora é assim que a peça volta para a caminhonete. Dá uma olhada a o nível de asepsia que o Fresh Neg imprimiu nesta peça para ser montado. Falei bonito agora Fresh Neg. Falei bonito. Falei Fresh Neg. Olha aí moçada. Fresh Neg moçada. Que beleza. É um menino de ouro moçada. Os imãs devidamente limpos. Livre daquela de malha que característica que prende. Olha aí moçada. Show de bola né. Aí moçada. Como eu sempre digo para vocês. O câmbio fica 100% trocado e limpinho. Beleza. Câmbio é de inscrito. Conheceu a oficina pelo canal. Aqui de Sinop. Já trouxe a caminhonete fazer uma revisão de troca de fluidos. Falei para ele. Nota 10 para você. Nota 10. Comprou a caminhonete. Troca total de fluidos moçada. Câmbio automático. Ficou pingando aí. Vocês estão vendo lá. Como que estava esse óleo do câmbio. Então o vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Duas Hilux de inscritos moçada. Duas Hilux de inscritos. Que sabadão top esse vai ser hein. 100% sensacional. Moçada do BDA. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Olha aqui moçada. Eu achei interessante esse cenário aqui ó. Olha o Repsol. Aqui mais o Repsol. Jogo de um Tamale. Burchas Axios. Pivô TRW. Semieixo Spicer moçada. Tudo da melhor qualidade isso aqui moçada. Para fazer revisão. Tudo daquilo para essa Hilux aqui ó. Essa gabine simples aí fazendo revisão. Então já estamos fazendo. Essas peças vai para ela aí. Beleza. Então ó. Que coisa interessante moçada. Achei que ficou bonito esse. Esse cenário aqui ó. Tudo que tem de melhor na manutenção automotiva. Beleza. E eu queria mostrar para vocês aqui ó. A prévia moçada. Vai ter um vídeo de motor. motor. De. Nissan. Do motor 4D 56 moçada. Furou o pistão. Olha lá o furo do pistão. Tá vendo aí o buraco no pistão. Pois é moçada. Bico. Então. Esse carro vai ter um vídeo exclusivo. Já estou gravando para vocês. Em breve. Assim que a gente. Vai ter um vídeo. Montagem completa de motor de Mitsubishi. Super aquecimento moçada. Furou. Chega a derreter o pistão. Que furou. O pistão. Beleza. A garbosa. A garbosa. A garbosa. Carter. Colocou no lugar moçada. Show né. Show. Para fazer. Tipo uma. Um registro. Que esse serviço feito na águia auto mecânica 4x4. Beleza. Então é isso aí. Vídeo de sabadão. Tem que ser surtidão. E olha que interessante. Botou a roda da 2017 em diante moçada. Ficou legal né. Ficou show né. Hilux Flex. Revisão pós compra. Caminhonete de inscrito do BDA moçada. Vídeo de sabadão. Tem que ter. Ser surtidão. E o vídeo dos inscritos. Moçada acabou de fazer a troca. Do olho da direção. Olha aqui. Olha lá ó. Novinho moçada. Olha. Que beleza né. Olha aí. Vermelhinho. Tá vendo. Foi feito aquele protocolo águia. Deixa eu limpar aqui ó. Onde eu pinguei. Olha aí. Novinho óleo. 100% né moçada. Calma moçada. Isso aí. Aqui a gente tá fazendo a troca total de fluidos. Agora nós vamos. Trocar o óleo do motor. Os filtros. Já foi trocado o filtro. Óleo do motor. Aí vamos trocar água do radiador também. E eu vou trocar moçada. Sabe que eu tô. Eu vou vou pedir a introdução pro tom da caminhonete. Pra trocar aquele cano. É um Hilux Flex. Eu já falei pra vocês daquele cano de água que passa por trás aqui né. Cadê ele. Então deixa eu procurar ele ali. E parece que o Alex viu que ele é de plástico ainda. Vamos confirmar. Se ele for de plástico ainda. Eu vou falar pro dono do carro trocar ele. Beleza moçada do BDA. Então é isso aí. Hilux Flex. Revisão pós compra. Caminhonete de inscrito. Fazendo a troca de fluidos. Vamos lá. Olha aí moçada do BDA. Na Hilux Flex do nosso inscrito. A gente viu que passou pra ele ó. Amortecedor dianteiro tá estourado. Tá vendo ó. Bem estourado. Vazou todo o óleo. E a bucha tá estourada embaixo. Então vamos colocar dois amortecedores novos. E olha aqui moçada. Lembra em outros vídeos que eu falei sobre o cano de água da Flex. Olha ele aqui. Essa mangueira aqui ó. Essa mangueira aqui ó. Essa mangueira. Ó. Ela tá presa num cano lá. Tá vendo. Olha lá. O cano. Na ponta é ó. Ó. O cano faz uma curva lá. Vendo. Lá. Ó. 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 Ó lá. Faz a curva. Vem até aqui na frente ó. Vem aqui nesses dois parafocos. São dois porcos aqui ó. Lá ó. Tá. Nós vamos tirar fora esse cano. Eu vou mostrar para vocês. Que ele é de plástico. Vamos colocar um de ferro agora aí. É o contra medida tá. Que esse cano na Flex moçada. Ele arrebenta sozinho. Ele quebra sozinho. Então tem que colocar contra medida. Que é o cano metálico. Beleza. Vamos fazer isso agora. Nessa Flex aí. Do inscrito nosso. Vídeo de sabadão top hein. Tchau. 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 bater bypass 16 268 75 131 made in Japan que coisa boa né moçada então você tá aqui a peça novinha original e tirar daqui aqui mostra olha aí como eu falei para vocês metálico tá vendo metálico a gente vai tirar o plástico que tá ali no motor vai tirar o plástico que tá ali no motor para a gente colocar este metálico aqui que a contramedida Beleza moçada proprietário de Hilux Flex façam essa troca façam essa troca e se o caminete tem aquele cano de plástico ainda faça essa troca manda trocar por pelo metálico Ok pelo bypass metálico aqui ó vocês acompanharam aí o flash deg já deu um talento da frente aqui moçada protocolo Águia o protocolo Águia dá uma olhada aí ó protocolo tem que pagar na frente lá vou radiador é inscrito no canal revisão pós-compras vamos dando aquele talento para ele aqui moçada chama radiador fora colocar aditivo novo o bypass novo é amorcedor do carro vai ficar sensacional moçada de aquele talento aqui como você já conhece da frente e daqui ó e o amorcedor já foi removido também tá vendo amorcedor já foi removido vamos trocar o amorcedor e ali o bypass fica ali atrás moçada lá atrás ó eu tô vendo ele daqui mas quando tirar vocês vão ver melhor beleza é isso aí e aqui moçada o famoso cano de água da Hilux Flex que eu já falei várias vezes em vídeos para vocês comprar uma Hilux Flex troca esse bypass da água lançar esse aqui ó é original de fábrica que vem motor tá vendo olha moçada ele já tava tão podre que quebrou já tava quebrado aqui ó ou melhor tava tão podre que foi a gente mexer quebrou olha aí tá vendo ele tem um encaixe aqui ó esse caninho aqui então aqui que é de plástico ó quebrou então já tava na iminência de quebrar moçada e já algumas caminhonete já queimou junto o cabeçote por causa desse cano aqui a gente faz o que agora coloca esse metálico moçada olha aí esse aqui é a contra medida tá vendo então moçada dica de um milhão de dólares aqui do BDA 4x4 comprou a Hilux Flex cheque esse cano aqui se ele é plástico se ele for plástico manda trocar trocar basicamente ele vai ser preto moçada Beleza olha a mão de obra para trocar ele moçada dá uma olhada na mão de obra para fazer olha aí e ele tá bem aqui ó e vai bem aqui ó tá vendo aquele aqui ó e falar ele tá bem aqui ó então você olhou aqui ó viu que tá preto aqui ele vem aqui pega nessa mangueira que eu mostrei hoje tá vendo ó pega aqui ó aí para chegar nele olha olha a mão de obra para chegar nele moçada mas troca troca olha a prova aqui do que eu falei para vocês olha a prova e a gente foi trocar o cliente de forma preventiva e o negócio tava quebrado ó olha aí agora você vai e coloca esse aqui ó você vai e coloca o metálico agora ó e olha lá tá vendo aí moçada essa aí é a troca do cano d'água que eu sempre falo para vocês façam inegociavelmente façam senão vocês terão um problema de aquecimento nesse motor aquecimento não né vai ter problema de falta de água aí o motor vai ficar falando que esse motor aquece aí esses zebras que pensa que mais de Toyota fala que o motor tem uma de cabeçote da moça esse motor aqui é brutal esse motor é brutal aguenta desaforo só que sem água não funciona tranquilo moçada então tá aí ó revisão pós compra gente mandou trocar esse cano d'água aí é muito bem moçada olha aí o tubo instalado moçada o tubo novo de ferro aqui ó é ligado aqui flash neg fez uma juntinha de papel velomoide aqui eu nem mostrei para vocês montarem fazendo a junta ali de papel ó ó ferro tá vendo passa por aqui liga nessa mangueira e aqui tem um uma conexão aqui tá vendo uma derivação aqui muito bem moçada comprou Hilux Flex manda trocar esse cano moçada esse aí é o famoso cano de água que eu já falei para vocês em vários vídeos troquem troquem porque senão ele quebra e vocês viram a prova aí no que a gente tirou ele quebrou na mão do flash neg beleza e o contra medida vem de ferro moçada como tá sem o coletor de tubar já o cliente ganhou até uma descarbonização aqui mostrar olha aí até descarbonizar um coletor para ele que é o coletor da flex moçada olha lá onde ele passa ali tá vendo E aí bom então é isso moçada é o famoso pai pés da água da sex da Hilux Flex tem que tem que ser trocado muito bem vamos continuar o serviço 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 Top Gun né moçada revisão Top Gun E aí moçada e aqui nós temos o motor da Toyota Flex Hilux Flex com montado e com o cano no lugar vocês conseguem ver o cano ali ó bem ali ó deixa eu mostrar para vocês e cadê ele ali ó bem aqui ó ó lá bom então se você comprar o Hilux Flex ó dá um zoom nele ó olha lá olha ele aí ó e se você comprar o Hilux Flex e ela tiver com esse cano de plástico troca troca não espera quebrar porque vai quebrar certeza beleza e é certeza que vai quebrar olha aqui ó olha ele passando lá ó o Hilux Flex de inscrito revisão pós compra vídeo de sabadão mais de que surtidão Hilux 2.7 VBTI Flex então tanto barulho aí vocês barulha é a sala de espera moçada tá terminando a sala de espera espera espero que nós consigamos terminar esse ano uma sala de espera beleza e vamos lá moçada do PDA seu canal de caminhonetes classe A e valeu moçada e como já é tradição aqui estamos terminando os vídeos no nosso na rampa de alinhamento e o cárter do câmbio automático foi limpo higienizado pintado vocês acompanharam aqui e os amortecedores dois amortecedores novos da frente a mola lavada protocolo águia moçada o protocolo águia moçada não sabe falar mais alto mais perto que você está sem microfone entendeu então vamos ter que se virar até que compremos um microfone moçada olha lá e o cano moçada o cano de água ele tá bem ali ó eu procurei para vocês aqui me mostrar para vocês isso e eu achei que ia ser fácil a gente olhar ele por baixo aqui mas não está não está lá tão fácil quanto eu imaginei mas enfim moçada tá vendo esse pé aqui ó ó aqui esse pé aí atrás é ele aí mas não dá para mostrar mas enfim o cano foi trocado novo certo o cano da água o bypass foi trocado novo bypass novo de forma preventiva vamos do outro lado a gente vê e aqui ó aí ele não sabe olha agora ele novo o fogo passando ali atrás tá vendo ele vai por trás na tuba e fica até ali na frente ó então moçada é isso aí eu não vou lá fora porque o sol tá muito brilhante e vai atrapalhar a gravação beleza espero que esse barulho aí da da lixadeira aí não atrapalhe o áudio e assim nós encerramos mais um vídeo do PDA do seu canal de caminhonetes classe A e vamos partir para o que agora nós vamos para as perguntas e respostas do BDA pergunte ao mecânico netão interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã de manhã sábado domingo dia 6 de dezembro 2020 teremos um vídeo especial águia 4x4 decor como fazer enfeite de parede o enfeite sensacional de parede com a temática automotiva não ter coloquei na guia da moçada você vai gostar deste vídeo é isso aí moçada do BDA mais um sabadão dia de respondermos as melhores perguntas comentários ou mensagens que chegam até nós através do BDA o seu canal de caminhonetes classe A moçada é isso aí e sabadão você sabe o vídeo mais desesperado da semana e esse então moçada vamos falar a verdade duas raios de inscritos a duas uma flex uma diesel sensacional nossa sensacional e essa flex eu tava querendo gravar um vídeo como esse para mostrar o cano que eu sempre repito para vocês repito algumas vezes no vídeo né para deixar frisado troque este cano se você comprar um Hilux Flex semi nova troca esse cano aí que eu mostrei no vídeo beleza moçada e vamos começar logo moçada com aquele alto astral vamos começar de forma requitada refinada de forma elegante de maneira sofisticada com quem com o Mauro Franco o William Shakespeare do canal moçada eu peguei eu perguntei para ele no sábado passado falei aí Mauro fala para nós aí o que você sentiu ao assistir o clipe do da prévia da montagem da garbosa moçada olha como eles falou não então presta atenção presta atenção vamos começar com aquele gajo olha só Mauro Franco Netão boa noite Netão para falar da revitalização da modelo garboso buscando as profundezas emocionais puxa vida Netão você me apertou mesmo a distância como posso traduzir sentimento de euforia e admiração em palavras palavras escritas não tem força elas apenas resvalam refletem ou palidamente sugerem a imaginação não Netão não tem esse poder mas posso falar do meu desejo desejo certamente até egoístico e peço perdão por isso vou confessar é melhor camarada como gostaria que ela viesse para minha garagem está ali o serviço de ouriversaria o verdadeiro amor ao esmero profissional uma joia vaga preciosa a ser resguardada de qualquer intempérie moçada palmas para o Mauro Franco palmas é sensacional eu vou pleitear para você uma vaga na academia brasileira de letras beleza já vou pleitear você merece se transformar no imortal nossa sensacional gente foi a verdade é o nosso filho de jeito aí moçada ele falou que não tem como a emoção da garbosa como tá ficando e ele falou também essa passada falou não sai com ela na chuva é isso aí bom então esse aí moçada vamos dar prosseguimento agora depois desse show argumentativo esse show vocabulístico do Mauro Franco Antônio Ferreira todas as vezes que tu uma chamada da Globo para o vídeo minha esposa acho que é verdade não esquece de mandar uma saudação para Dona Socorro Ferreira principalmente por liberar a TV da sala para assistir o BDA 4x4 Dona Socorro muito obrigado Dona Socorro e esse sábado de novo vai ter plantão do BDA tá porque amanhã tem vídeo domingo domingo de manhã vídeo Águia 4x4 decor como fazer enfeites automotivos enfeites de paredes com temática automotiva vocês o sábado vídeo amanhã vocês vão gostar assistam muito obrigado Dona Socorro aquele abraço aqui do Netão Antônio Ferreira tamo junto aí aquele abraço para toda a família e obrigado por o que eu vou liberar a TV da sala eu sei como é isso eu sei o Bruno Marinho Netão não só a prévia de montagem mas todos os vídeos da revitalização da garbosa estão sensacionais para tem é isso aí Bruno Marinho tamo junto cara tamo junto sabe ó você sabe quem é novo no canal a garbosa é a mão do nome da minha Hilux beleza e nós estamos fazendo uma restauração dela e aí tem uma playlist dela já e quando os inscritos escrevem parabéns da forma que tá escrito aqui com hífen no meio não é que a gente não sabe português é que nós temos um meme que o que fala assim ó vou resumir com duas palavras para bem esse meme e vou resumir com duas palavras para bem portanto a gente usa essa já nós temos nossa nossa nossos memes internos aqui Carlos Alberto essa também tem vela aquecedora o modelo garboso também carboniza assim sim sim Carlos Alberto todos todos a Hilux desde quando eu me entendo por gente até hoje tem vela aquecedora tá a vela aquecedora ela ajuda na partida frio de nove pela manhã e nos dias de inverno aí sem ela é quase impossível que o motor a diesel funcionar então ela tem sim e a modelo garboso não carboniza dessa maneira porque não teve aula GR a carbonização vem devido ao sistema de reciclação dos gases portanto o modelo garboso não tem essa essa carbonização embora tenha vela aquecedora que eu já comprei quatro para a gente colocar na garbosa quando da montagem está está em trânsito beleza Carlos Alberto César Campos Netão também não confio em vendedores todo revisado step nunca desceu no chão carro do doutor fulano tem chave cópia carro do cliente que fez a terceira troca aqui na loja o recibo não está assinado mas o carro do meu primo é cada um que já ouvi que eu procuro só de carro mais particular são os mandrakes verdade César Campos mostrar como falei para vocês não comprem carro com documento que o cunhado do primo do meu vizinho do tio vai assinar que a procuração já tá na mesa do juiz só falta carimbar não compre se o carro não tiver liberado não compra e como falei para vocês aqui a gente tava fazendo eu achei um corolla fazer um projeto ali o Diogo Micheletti foi até comigo lá quando eu cheguei lá o carro uma placa lá de São São Paulo desistir sem documento não dava sem documento não dá todo o resto é arrumável agora documento que você precisa depende dos outros do primo do cunhado do amigo do tio para ele assinar o recibo sai fora beleza moçada então é isso aí cuidado carro tem que ser principalmente carro que no Brasil nós temos a cultura nossa cultura que tem um patrimônio e carro é uma extensão do nosso corpo né moçada você imagina você tá viajando e o carro dá um defeito moçada imagina Deus me livre eu sou ser longe de casa e o carro tá defeito ao transtorno então o carro a extensão do nosso corpo tá por isso você cuide dele como você cuida do dedão do seu pé aí Chico Bigode boa noite Netão e galera do BDA 4x4 não precisava mesmo o helicóptero ter de pousado pois é uma situação difícil mas não já resolve qualquer problema né Dimas vamos lá você assistiu o comercial dessa terça-feira foi dois comercial de raios um raios caiaque um raios perdido na selva o perdido na selva viu um helicóptero de resgate não levou o perdido ele soltou a raios e foi embora o cara pulou de alegria porque ficou a raios lá para ele não levaram ele de helicóptero moçada vai falar o que quiser mas os comerciais da raios são sensacionais eu sempre busco começar para colocar na terça-feira porque nós estamos assim moçada segunda-feira vídeo terça-feira live já que tem live durante o dia tem um ou dois comerciais antigos ou comerciais legais de caminhonete quarta-feira quarta quinta sexta vídeos 19 horas 19 horas de Brasília sábado pela dia da manhã vídeo domingo vídeos especiais como o de amanhã amanhã não fica um vídeo sensacional moçada Dimas Godói eu estava esquecendo 300 mil quilômetros já andei caçando tá tudo se meu vovô voadeira do raios moçada você sabe que o nosso dinheiro do Indiana Dimas né certamente que sim moçada chegou para o Dimas e a camiseta repsol que eu mandei para ele dá uma olhada aí a foto olha como que o Dimas ficou chique top né moçada quem não conhece moçada esse aí é o Dimas Godói o patrimônio cultural do BDA 4x4 ele já faz parte já do nosso do nosso de tudo já faz parte já beleza e esse é o Dimas Godói aí moçada você tá falando em repsol dá uma olhada no vídeo que eu mandei para pessoal do repsol sobre o painel que estava instalado aqui né eu mandei esse vídeo para esse para eles aí né para eles verem a gente tá agarrado na orelha trabalhando certinho bonitinho assiste aí moçada olha o vídeo que eu mandei para repsol e aí moçada da repsol tamo junto meus amigos em especial ao Ricardo Augusto e Rogério Serraglio da RA distribuidora e ao Silvio Frasson da repsol ó meu boné gostaram ó moçada quero falar para vocês tô muito feliz com a parceria estabelecida pessoal aqui na cidade tá comprando a ideia da repsol pessoal na internet tá comprando galera aí eu sou o Netão do canal Bastidores da Águia 4x4 BDA 4x4 pessoal me liga onde eu compro repsol aqui na minha região onde eu compro em todos os lugares do Brasil estão me perguntando aonde comprar então tá dando certo quero mostrar para vocês hoje aqui como que ficou o painel vocês já estão vendo lá atrás lá o painel que vocês mandou instalar essa semana esse mês olha lá vamos ver olha lá o painel aqui né ali embaixo do painel é a minha sala de peça essa vidraça aqui é a sala espera aqui a copa aquele vidro minha sala e aqui o escritório financeiro então ficou aqui na área nobre um espaço espaço nobre em cima da sala de peça aqui na sala de peça temos uma prateleira exclusiva repsol olha aí a beleza se eu fechar a porta aqui vai ficar melhor ó o galão repsol lá no fundo olha lá ó prateleira exclusiva da repsol hein e eu que mandei fazer essa prateleira aí hein foi eu que mandei fazer a prateleira sou parceiro então é isso aí pessoal aquele abraço para todos vocês aqui do Netão do BDA 4x4 aqui no canal do YouTube bom final de ano e vamos vender óleo vamos vender óleo beleza valeu e a antes de terminar aqui os tambores né o tambor do 530 e o tambor do 1040 e mais um tambor de 530 não aquele 530 1040 e 1040 esse carrinho aqui ó foi a gente que fez aqui na oficina para movimentar o balde se vocês quiserem fazer eu franquei o projeto falou o meu povo falou pessoal da repsol Gostou moçada pessoal da repsol então garrado na orelha eu vou então vou falar para eles pessoal tá me ligando aqui tentando comprar repsol em suas cidades natais em suas cidades cada um mora na sua cidade não tá encontrando moçada tem que falar com eles sobre isso aí do vídeo Amaral a Toyota a Toyota pede para misturar água no fluido do radiador é certo isso do vídeo a Toyota geralmente tem um radiador o o o aditivo dela é pronto para uso e aqui ó o aditivo da Toyota é pronto para uso e olha a solução pré-diluída consegue ler aí a solução pré-diluída refrigerante anticongelante e anticorrosiva super long live da Toyota esse aqui original Toyota pronto a uso se foi esse aqui você não coloca água você coloca só ele no radiador agora se for se tiver o concentrado aí sim aí a forma de fazer a a o desdobramento né vai estar escrito aqui no rótulo nas instruções um fraco para dois litros de água um para seis o para quatro depende beleza se for esse pré-diluído ou pronto para uso é para colocar aqui sem água só ele e aqui aqui eu uso para flor e o para fruto e eu uso para fruto o para fruto é concentrado concentrado tá vendo ou seja é feito para usar água e aqui feito para usar com água e aqui tá escrita a forma de ser utilizado beleza do vídeo Elessandro Barbosa Boa tarde então vejo que você usa graxa azul para as cruzetas pode usar graxa da tutela Alfa 2k ou tem uma graxa mais específica não Alessandro essas graxas se for graxa de enrolamento pode colocar qualquer uma eu uso graxa justamente por causa do protocolo que você paga certo de oferecer sempre o melhor para os clientes mas tem graxas boas que não necessariamente são azuis Ok mas essa graxa aí eu conheço ela eu conheço a marca tutela aí pode colocar assim como gaste para rolamento tá não coloca graxa de chassi não aquela graxa que é bem inferior Jorge Vieira já descobre descobre você vai para o canal turbo parabéns Jorge cara obrigado moçada obrigado também como disse o escritor falou assim um robô se transformou no mestre da comunicação que é isso gente sou mestre de nada não tá gente aqui estamos aqui parabéns servir e aprender eu só quero que cima de exemplo para vocês tudo que a gente faz na vida a gente faz com vai aprendendo vai evoluindo tá todo mundo é assim com todo mundo beleza e claro você descobre quiser me contratar eu vou também o Jorge Vieira novamente não é tão boa noite só para ajudar tive problemas com mangueiras na minha modelo garboso no turbo como foi colocado pela concessionária não tem a pressa original meu conselho é ir em casa especializada em mangueiras e pedir para o balconista pegar as medidas e fornecer produto para aplicação similar verdade moçada que no vídeo sábado passado um inscrito perguntou que tá com problema de mangueira no turbo lá ele falou se ia fazer uma tem essa opção também que eu esqueci até de comentar mas várias opção tira mangueira fora vai na casa de borracha dessas casas que vêm de mangueiras diversas e a e tenta achar alguma de aplicação de outro carro que sirva lá ou como falei para vocês comprar pelo ebay eu comprei moçada um emblema da Toyota deste tamanho só de 46 cm 46 de comprimento 7 de altura para colocar na tampa traseira da garbosa pedi lá na Tailândia é uma peça peça Nos 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 que que é new old stock ou seja uma peça nova de estoque antigo e vou colocar na tampa traseira Beleza quando chegar eu mostro para vocês aí até um inscrito acho que não sei se está aqui ele pediu para ensinar como que faz isso pois é eu comprei e não quero ver o vídeo mas eu vou ver se eu compro alguma coisa para pagar a bolsa fora do Brasil e vou fazer um vídeo mostrando como é que eu faço José Ari Oliveira Júnior boa noite então tem uma Toyota Hilux 4x4 ano 2002 troquei disco platôro e rolamento da embreagem porém a marcha reengata com dificuldade o que fazer parabéns pelas matérias José Ari São Tomás de Aquino Minas Gerais Ari José Ari pode ser um cilindros de embreagem cara não tão mais com potência eles começam a perder a força e aí começa a retornar o fluido de freio é de empurrar o ele é de empurrar o garfo ele retorna não vai até o final por isso fica duro ou o óleo do câmbio tá com óleo do câmbio correto se você botar óleo 90 aí aqui ou ou qualquer outro óleo que não seja o 75w 90 GL4 sintético também fica dura é por fim aí pode ser um problema lá na luva da ré aí é um problema interno do câmbio mas geralmente é problema externo ou óleo usado errado ou no sistema de embreagem como você trocou tudo vem a parte de acionamento da embreagem que é cilindro mestre e cilindro auxiliar tranquilo se estiverem bons não tem que trocar o fluido dele e dá uma sangrada boa para ver se melhora e dá uma regulagem na ré na própria embreagem dá uma tem regulagem lá no cilindro mestre tem regulagem semana regular e subir ela deixa um pouco mais alta interrompemos nossa programação normal para informar que amanhã de manhã sábado domingo dia 6 de dezembro 2020 teremos um vídeo especial águia 4x4 decor como fazer enfeite de parede o enfeite sensacional de parede com a temática automotiva não ter coloquei na guia da manzada você vai gostar deste vídeo larissa figueiredo tem um ralox 1999 para 2002.8 tive um problema no gira bequim onde vai a chaveta gastou você acha melhor trocar ou dá para recuperar aquele abraço larissa o ideal é trocar tá porque se você se você mandar recuperar se chegar de quebrar a ponta do verde aqui o ouça o o estrago vai ser bem maior bem maior mesmo então se você não arrumar um torneiro que de garantia do serviço mas vira bequim larissa nem a retífica da garantia tá se ele chegar de quebrar não tem garantia se for original o que dá para fazer é usar aquelas mandar fazer uma chaveta sob medida como eu vi o cara fazendo fazer ela mais larga embaixo para encaixar no buraco e e deixar em cima a medida original enfim tem que ir no torneio tem que dar uma ideia boa aí mas o ideal é só que eu fiz aqui Leandrão Oliveira que sensacionais comercial alegria do cara foi tremenda naquele vídeo moçada que eu falei para vocês que o cara tá na selva e ele fica mais feliz quando vê a Hilux do que quando vê o helicóptero né Diva Marcelo Simon boa noite amigo Netão coloca o kit conforto ou não na minha garbosa Marcelo Simon boa pergunta cara tô pensando em colocar na garbosa quando acabar a revisão dela eu vou ver certinho e talvez eu vou colocar se eu colocar ficar bom te aviso Beleza ou se você colocar ficar bom você também me avisa o novo mundo Netão eu me chamo Adílio Silva aqui de Bacabal Maranhão tem um Hilux e já troquei a turbina e ela continua sendo uma fumaça preta no escapamento que pode ser aqui ó Adílio sempre sem sem fazer um diagnóstico é difícil mas é tem que ver parte de admissão ali de carbonização bomba bomba bico e por fim ver anéis bolsa preta geralmente excesso de óleo diesel de óleo diesel na queima então deve ser deve ser pico da injeção eu mandaria chegar essa parte de injeção dela Beleza calibrar bico fazer alguma coisa do tipo se fosse até 2012 para trás mesmo os bicos eletrônicos dá para calibrar tá moçada de 2012 para cima aquele que precisam esse que não dá para calibrar não vai fazer nada Priscila Varda como faço para descer serra com raio-luz automático 4 marcha e precisar os freios você viu esse vídeo eu ensinando as dicas de uso certo você tira do D e coloca na marcha para trás ela vai ter um freio motor já mas vai embalar um pouco você vai ter que dar uma pisada no freio para matar a carreira isso vai ser normal tá vai ter que matar a carreira é só você usar na marcha anterior tem o D ali D3 né tem a 3 e o 2 você coloca na marcha anterior ela só vai reduzir até ali vai segurar o motor quando você sentir que o carro tá embalando muito aí você dá um pisado no freio para ele segurar Ricardo eu ainda vou ver se ainda vou ver esse ser o maior canal de mecânico de manete 4x4 do Brasil amém Ricardo amém cara tamo junto Tomara Deus o Wellington Menezes Netão sua equipe é excelente mas tem uma curiosidade quanto aos nomes de cada um por exemplo o muso eu entendo porque ela é chamado assim o milionário ministro deles também entendo mas como surgiu esse nome do gênio flash neg abraço para todos vocês o Wellington Menezes tudo começou com Alex que ele virou Alex Flex né Alex Flex um dia devolvido a álcool devolvido a gasolina e aí do Alex Flex Alex Flex Alex Flex aí virou Arnold Flash Arnold Flex Neg que do Arnold Schwarzenegger né daquele velho ator e depois do Arnold Schwarzenegger virou o flash neg foi umas vezes assim foi evolução começou tudo com Alex Flex e aí virou o flash neg agora aí beleza Wellington moçada e para encerrar e as perguntas e respostas de hoje uma pessoa que faz tempo que não aparecia moçada sabe quem o Zeba é que eu já falei para vocês existe Zeba proprietário de carro existe Zeba cliente existe Zeba mecânico e existe Zeba inscrito Eita aí olha que essa pessoa perguntou falou assim ó vejo que não costuma responder os comentários mas responde como estão os pistões se o coletor está dessa maneira e moçada como é que a pessoa fala isso de um canal que tem um programa no sábado com pergunta e resposta e respostas do dos inscritos me fala tem um programa semanal com pergunta e resposta e fala isso mas sabe me explica mas sabe explica eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora é tá mas vou responder para você como estão os pistões com o coletor assim então os pistões tá E aí dessa maneira e aí assim a gente consegue limpar entendeu o sabe dessa maneira encerramos mais um pergunte ao mecânico Netão a para nossa tristeza beleza moçada voltando a frisar amanhã não se esqueçam de assistir o vídeo do amanhã 4x4 águia 4x4 decor decoração com temática automotiva vocês vão achar sensacional eu gostei demais eu gostei demais tanto da história quanto do resultado final na segunda-feira vou botar foto no Facebook do que eu estou falando para vocês mas por enquanto vocês vão ver em primeira mão amanhã de manhã domingão domingo dia 6 né dia 6 6 6 de dezembro já no final de ano usar no final de ano com tudo que acontece no nosso país vamos focar naquele que é o aniversariante chamo-se Jesus Cristo moçada já estamos dia 6 do 12 moçada ou seja já estamos no começo do final de ano é uma reflexão no final de ano o final de ano tem toda aquela magia de renovação mas já no sentido no sentido na não magia de mais nada disso mas já no sentido de um tempo de harmonia do tempo que nos instiga a ser pessoas melhores para o ano novo não repetir os mesmos erros beleza então moçada vamos aproveitar esse período aí e vamos ficar com a família moçada esse ano não vai ter confraternização esse ano vão ser poucas vão passar em casa certo então que assim seja e a nossa família nosso maior patrimônio não tem não existe companhia menos que a nossa família não tem então nada melhor do que passarmos juntos combinado então isso aí moçada e assim nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de se inscrever no canal e se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações beijo o coração e aí a águia auto mecânica 4 por 4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço e aí